11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, liga e participe, 3307-3951, 3307-3952, tem também o nosso WhatsApp 98177-2096. A gente vai voltar agora com Tatiana Sobreira, que está lá no Riacho Doce, trazendo para a gente como é que está a situação de infraestrutura lá naquele local, e a gente já tem resposta dos órgãos públicos. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta. Tatiana. Sim, Amaral e Márcia, continuamos aqui no bairro Riacho Doce 2, o que a gente vê é o seguinte, como o Sinomi mostrou ainda há pouco, as casas que foram construídas logo no momento da invasão aqui no bairro Riacho Doce 2, devido ser uma área alta de Manaus, bem elevada, a dificuldade também aumenta. Na época de chuva, como é o caso, que inicia o final do mês de outubro, novembro, dezembro, se estendendo até o mês de março, essa área, como é conhecida aqui na região norte, é uma área de risco. Todas as casas que estão em cima de barrancos, o barranco tende a descer e a cair. Mas o que preocupa também os moradores, como é o caso daqui da Rua 23, é o descaso não somente com a estrutura das casas, mas também o meio fio que a gente percebe ainda continua com muito mato. E a cada dia que passa, aumenta. Com as chuvas, a dificuldade continua. Mas segundo o Sr. Marcos, que é um dos moradores antigos daqui também, a gente verifica casas que estão à venda, os moradores dizem que as condições das ruas daqui já foram piores do que está. Sr. Marcos, o senhor diz aqui que pela intervenção da própria população, vocês conseguiram amenizar o problema que era pior. E eu vejo que ainda continua feia. Continua, continua. O carro do lixo não entra. Aqui a dificuldade é grande para poder... Eles entram aqui. A população se reúne para fazer uma limpeza. Olha como é que está a situação aqui de sujeira. Essa rua aqui qual é? Essa é a 23 com a... 23 com 21 de abril. E continua do mesmo jeito, né? O carro coletou para chegar aqui? Não chega. A gente que tenta, fala com ele, para poder ele subir. Muitas vezes ele vai embora, fica muito lixo aqui, ó. É desse jeito. Olha a situação daquele lixo lá. Quando chove aqui, a lixarada vem toda para a frente da minha casa aqui, para a frente da casa de todo mundo, entendeu? O senhor mora aqui de esquina, né? Desce tudo para a porta da sua casa. Quando chove, que tem muito lixo aí, desce tudo para a frente da minha casa aqui. Eu vejo que o senhor arrumou tudo bonitinho, limpou a frente da sua casa para poder dar uma amenizada, né? Com certeza. É verdade. E o carro coletou de lixo? Tem dificuldade de chegar até aqui? Para vocês pegarem o transporte, vocês têm que se deslocar e para o carro de saúde chegar? Difícil? Difícil também. Carro de saúde aqui também não existe. Transporte coletivo. Transporte coletivo. Tem que sair daqui a uma, duas, na terceira rua para poder pegar o carro coletivo. Ou, né, o ônibus. Senhor Luiz, muito obrigada pela denúncia. Senhor Marcos, obrigada também. Mas Amaral e Márcia, volto a ratificar, a dizer. A comunidade sempre chama. Não é a primeira vez que nós estamos aqui no Riacho Doce hoje. Não é a primeira vez que a gente vem para o Riacho Doce, que nós já tivemos na Comunidade Bom Jesus também, dos problemas que são vistos na Zona Norte, Zona Leste, Centro-Oeste, Oeste, Zona Sul, Centro-Sul de Manaus, todos os problemas relatados são iguais. Parece que o problema de infraestrutura na cidade de Manaus virou recorrente, viu? Bem, eu termino daqui, porque eu sempre digo, se a comunidade chamou, o agora chega e balança tudo. Te deixo na paz, Amaral e Márcia. Retorno dos Estudos com vocês e até amanhã. Obrigada, Tatiana Sobeira, muito obrigada. Agora, olha só, gente, nós mantivemos contato com a Semusp e com a Seminf para saber exatamente quando vão resolver os problemas das ruas ali do Riacho Doce. A Semusp disse que vai mandar a fiscalização lá no local ainda hoje para tentar verificar aí que lixo é esse, como retirar esse lixo todo dessas ruas ali do Riacho Doce. E a Seminf já comunicou o Distrito de Obras, como sempre, né? Já comunicou o Distrito de Obras e vai mandar ali uma pessoa para tomar providências o mais rápido possível. É esse rápido possível que não me conforma. Eu queria uma data, né? Semana que vem, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses. É isso que essas pessoas querem, uma data. Porque elas não reclamam só por reclamar ou porque são chatos ou porque não se conformam com nada. Eles reclamam porque querem providências. Se der uma data, se der uma satisfação, eles já ficam bem e nós aqui também já ficamos satisfeitos. Amaral Augusto. Muito bem, são meio-dia e dois minutos. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Nós vamos trazer informações sobre a morte de uma adolescente, aluna de uma escola pública aqui da capital que tem levantado muito temor entre pais e alunos e alunos desta escola. A reportagem de Marquinhos Pereira e conta para a gente qual que é essa polêmica. Solta aí, diretor. A estudante estava internada desde quinta-feira na Fundação de Medicina Tropical. Bruna do Carmo Correia, de 17 anos, deu entrada com suspeita de meningite e morreu ontem. Ela estudava nesta escola em Petrópolis, cursava o terceiro ano do ensino médio. Hoje, amigos e a mãe da adolescente estiveram no colégio. Eles suspeitam que ela tenha sido contaminada pelos pombos que costumam fazer ninhos na escola. Os amigos usaram máscaras cirúrgicas para fazer um protesto e cobram uma reforma na escola. A gente falava que a gente queria reforma e nada, e nada de providência. Eu queria ser do que tinha que liberar, ser do que tinha que liberar e nunca liberaram. Depois que ela foi internada, uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde esteve aqui na escola. Alunos e funcionários que tiveram contato direto com a estudante passaram por exames e tiveram de tomar remédios. Apesar disso, a Fundação descartou a hipótese de contaminação e as aulas não foram interrompidas. Foi o que deixou os pais dos alunos preocupados. Eles precisaram chamar a polícia para liberar os estudantes. Hoje teve aula normal, então a gente nunca sabe. Eles falam que as crianças estão tudo fora de perigo. Mas quem garante? Ah, porque ela não estava aqui, ela estava fora da escola. A gente não sabe. Alguns tiraram os filhos à força de dentro do colégio. Por hoje, as aulas foram suspensas. Existe um temor generalizado desses pais. É claro que quando a informação de que uma adolescente de 17 anos acaba perdendo a vida, vítima de uma doença tão grave como é a meningite, isso acaba levando muito medo. Medo de que outros adolescentes acabem contraindo a doença e percam a vida. Portanto, dessa maneira, observando por esse ângulo, se justifica a atitude desses pais. No entanto, a Fundação de Vigilância e Saúde esteve no local. Fez um levantamento da possibilidade de infecção. E eu tenho certeza disso. Não colocaria em risco a saúde de todos os alunos. Não colocaria em risco a saúde de todos os alunos, mantendo as aulas, caso houvesse algum risco de infecção. Portanto, não tem. Foi feito esse levantamento. Agora, é óbvio. Fica clara também uma questão aqui. A escola precisa de reforma. Essa reforma é necessária. A escola precisa de um controle de pragas, no que diz respeito aos pombos, que podem transmitir outras doenças. Isso precisa ser visto pela Seduc, que tem que agir rapidamente. Quanto ao controle de uma possível infecção por meningite, isso já foi analisado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Não colocaria, volta a dizer, em risco a vida de tantas pessoas assim, caso houvesse a possibilidade de infecção dentro da escola. Marcia Lasmar. Agora, Mara, a preocupação dos pais aí, claro, a preocupação das autoridades, realmente é essa contenção de pombos. Porque pombos também passam doenças, doenças graves, que também podem causar essa preocupação. E por isso os pais estão nesse alvoroço todo. Agora, os órgãos de Vigilância em Saúde, como a Vigilância Sanitária, que foi lá, está correto. Em dizer que se não há risco, não há. Eles estão fazendo todo esse controle e análise, porque é óbvio que não é interessante para os órgãos públicos uma epidemia de meningite. Então, se eles estão verificando, fazendo o controle, eles estão tomando esse cuidado e essa cautela, para que essa doença não se prolifere e, principalmente, que nenhum outro estudante acabe se contaminando e sendo contagiado com essa doença. Agora, é necessário que os pais façam seus protestos? Sim, a mãe está revoltada com toda a razão dela. Ela perdeu a filha. Inclusive, nós aqui deixamos nossos sentimentos aí para a mãe e para a Cíntia, que está aí sofrida. Mas, os outros alunos, se a Vigilância Sanitária está dizendo que não correm perigo, eles não correm perigo. E providências precisam, sim, ser tomadas com relação à quantidade de pombos, que pode trazer outros riscos para esses alunos. Não meningite, outros riscos. 12h07, daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora mostra mais uma situação de invasão aqui na capital, que foi contida depois de um mandado de reintegração de posse. Houve conflito, inclusive com famílias que se diziam indígenas e ocupavam a área. Depois do intervalo, agora, traça um panorama de mais esta invasão. E traz todos os detalhes de mais esta reintegração de posse na zona norte de Manaus. 12h07, boa tarde para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho